Eu gostaria de viver num sítio livre, onde não tem confusão, onde a pessoa pode ficar a estudar Mas agora ninguém pode estudar porque tá vindo espartilho, isso é justo Dessa vez não vai ser nossa mãe que vão começar a falar Dessa vez vai ser nós próprios criança, pra eles verem que aqui nesse bairro mantém-se sempre pessoa e tem criança A sensação do falso eu que nós vivemos, por ser falsa tentamos manter-nos de pé Sentimos vulneráveis com alguma frequência, isso cria a carência da atenção na net É a base que distorce a nossa realidade, talvez eu seja tudo isso que vocês dizem Rap já motivaram, hoje não vejo ninguém, tá baralhado afinal quem é maior que quem Graças a Deus aqui na música ninguém me fez, conduco, conquistei Angola com sons de carinho Num tipo padrinho, mas o Sari abriu portas, mas não mostrou caminho Músicas hoje são mais maduras que roupas de linho Não me limita o sorriso por fora, por dentro eu só vejo um homem limpo Eu vejo que Angola tem mais cantores que artistas Eu vejo que agora tem mais portais que revistas Por isso eu pergunto o que é que se passa no Fly Quem senta na cadeira ou faz porcaria ou conta história pra dar pena é triste Por ver tantas figuras em depressão Artistas em Angola fazem tudo pra atenção Manchetes com pombrigas Eu tô mais adulto, mais liricista, troquei lhamba por vinho Deixei pro T-rex pra ele fumar sozinho Por isso é que mais ninguém me chama de drogado Não é necessário olhos para esses quadros que pintam Eu tô transparente como água enquanto apareci um tinto Não é necessário olhos para esses quadros que pintam Eu sei que há pipa à espera de me ver brilhar Só que é um brilho tão forte que nem todos podem olhar Não é necessário olhos para esses quadros que pintam Mamona Music Preparem os rossos saltos pra começarem a se ligar Agora eu vejo que o Clésio me trata com respeito Mas pra acontecer tive que me bater no peito Mas também já não havia muito para ser feito Só que ele tava longe da sensatez do clênio C4 não vai a tempo de fazer pelo Saint O Sef já não tem desculpas para o detergente O Preto Show realiza sonhos pela Dinora Eu tô de pé, aplaudo os sonhos, sim senhora Abriu o sol e o céu azul pelo meu espigo Dentro do estúdio sou sincero, digo que sinto Pode ser rosa, uma fragança e o dor te sinto Já nem se passa, eu sei que na arte eu não minto Querem saber porque é que já não existe dupla Porque eu decidi fazer dupla comigo Se vos conforta podem me meter a culpa É pela culpa que o Duc não fala comigo Força é suprema, mas nos céus os anjos choram Eu gostaria que os mobas estivessem mais unidos Mas Deus sabe o que faz nas suas trilhas sonoras Não tem mais hits que a Wonder Boys Malária tão bom que devia estar mais longe Mas não me levem a mão, não é pessoal, é o que sinto Eu já disse que dentro do estúdio eu não minto Hoje é um só que expressa a raiva que os outros sentiam Dos prêmios que ela já comprou Por isso o Cotabongue é cavaleiro de arte em França Por isso o Tio Paulito foi cantar pro Papa Será que o Anselmo se arrepende de ter deixado o Aires? Como seria o Milsson sem Anselmo e o Aires? Não é necessário olhos para esses quadros que eu pinto Porque é que já não há Windec e Billie Jean pro Oxifu? Gilmar e o Vemba soube fazer sábias colhas Quem quer crescer tem que graduar e basar da escola Dancei com o Dura e sim, dancei há muito tempo Não há Bruno M e sem na grelha não há sustento Republicano é o nosso Stevie Wonder Ele é tão grande que movimenta um game cego Podia ser a Bershka cego a escolha usar Quando tu estás perdido qualquer caminho é certo Anselmo Ralf deu no segredo internacional Só que o C4 quis ser Ralf e é só Pedro Eu vi B4 em corridas de morcegos Só que o impacto trouxe um bolso cheio de egos Vão se sugando e dando sangue ao mesmo tempo E o Laraújo já tinha base há muito tempo A ajuda era mais pobre do Elisângela Flomenan Já tinha visão de Mania há muito tempo É heró e vem cônico no fim Porque esta carta não é pra terem raiva de mim Era pra ser nós todos mas não nos fizeram assim E o hit do Kuduro hoje é o namoro do Passing Onde é que tá a arte? Onde é que tá a empatia? Como o Fazer do Quinico junto com a Clepatia Tentaram meter no congelador a Clé sabia E o Zua preso na saia dela com tudo que oferecia É uma pena são poucos grandes focados É uma pena são muitos grandes esforçados O câmbio no ajuda são grandes bocados Vocês com casas grandes estão mais deslocados Era mesmo isso que vocês tinham sonhado Vocês que inspiravam eu estou decepcionado E o Big Nelo finalmente virou lenda E o Fly Ministro hoje assim classificado Dome as flores ao Silvio Nascimento Luta pela TV mais dura que cimento Criativos fazem arte pra apagar as rádios Fizeram que com esse combusto não há crescimento Top dos mais queridos tem sempre o mais querido Como é que esses queridinhos são escolhidos? Tentaram matar o gênio do X-Trio Que é respeitado fora e na banda são frios Falam boi da Micaela Rez não sei se é verdade Ninguém sabe isso me faz lembrar o D-Boba DJ Nelasta tem que tocar em todos bodas E a Serafina nem devia tá na roda Meu primo deu seu dólar às vezes só me borra Mix FM quase não pagava DJs nacionais Por isso eu vi o DJ Jeff a sair da Angola E tá afim já com um ego maior que o Kanye West Por isso eu pego e foco na minha doutrina O game te põe pressão pra ser londrina Carlos Moraes apela, deixa em paz a chufela Ela é durão como a Tatiana insistindo na carreira Prodígio tem visão mostrou que é prodígio Viu que a vida é inconveniente que nem as Mirandas Toto Miranda sempre fez arte na perfeição Caiu igual peruca de Paulo Pascoal que é artista com bom coração Altos e baixos sempre fizeram parte da ascensão Por isso é que a Jéssica Pitbull só se atira no chão É só perceberem o que fazem com a lição de paixão O pai profeta devia pedir o calado profissão Gerilson hoje em dia não dá mão ao cotingo Damas fazem game e vão à igreja ao domingo A Tizen nem falou mas o Fábio chorou sozinho Cada um chora o que pode, papi chulo é por aprovação Mas hoje em dia ninguém tem amor pelos vizinhos Estes só são pensamentos que eu alinho É só um sonho igual casas no condomínio Mas é um risco igual casas do condomínio A arma e os calibrados marcaram lutaram ninguém ganhou Força Suprema chegou e o rap renasceu do pó Escrevi meus pensamentos e vão me chamar de Neto na rara Ainda tô a ver como é que vou tirar esse som do papel Ainda tenho que tirar um papo com DJ Nilsson Novinhas estão a cheirar muito inerrestrito Depois voltam muito agressivas porque o bispo Onde é que foi para a humildade do suarito? O príncipe ouro negro sempre teve razão Agora acreditam no malusco Até os brasileiros estão acordando angolanos Batista Miranda faz conteúdo há anos Até Rx tem que tentar rever os planos Porque nem o Adi Bochecha aguenta tudo Pros putos Aires, CBG é base Deixa as vossas velhas fora do assunto Será que uma rena já tá um pouco mais adulto? Titica, listigaro, os querem comer a mana Minha mente tá limpa igual a vida da Bruna Tatiana Ao vivo vimos a Ibiza limpa, dica na cama Fiquei triste, 2021 dormi dois dias na rua na Tuga Num bom lugar que aqui também já recebi ajuda Mas sonho grande, isso faz parte do processo Perguntam, grica sua A Clé só deu 200 dólares pra me sustentar no Brasil E gravar com a Godzilla Mas mesmo assim filmamos, conseguimos conduzi-la A boa arte, a boa parte E people só aplodia e não sabia o que se passou pra acontecer O game não respeita ninguém A Pongolove teve que vos chamar bruxos do color São bruxos Pra verem as colors da bandeira no colors A Carla Prata fez o mesmo Mas não lhe deram o respeito Minimizaram o seu feito Cantou em inglês, mas veio do peito Promotores de evento não respeitam artistas Eles contratam e do contrato querem mincha Pagamos um balúrdio a artistas de fora Azar dos nacionais por serem de dentro Há coisas que só vão se resolver com o tempo Mas importância tem se tiveres menos talento Eu nunca ia, eu mesmo dispensei o auge Eu mesmo decidi lidar com os efeitos Os influencers invejam-se uns aos outros Será que ter inveja em Angola é cultural? E eu nunca me envergonho de todos os meus feitos Eu tive de servir mesas em Portugal E hoje eu tô de pé por insistência da queda Eu fui cantar no boda da high quality E o Kenda se barrou malária simplesmente por meras moedas Depois demoram pra pagar 20 euros Mano, isso pra mim também era simplesmente meras moedas E isso não é normal, sim, anormais Será que é normal tu postares o tobago em queda? Falhaste, puto, Danilo com vergonha do Kenda O Mission impediu a minha viagem pros Estados Unidos Fez uma reserva pra Nova York Quando o dia achou em Miami, Leandro Desculpa por não termos vivido Momentos que querias proporcionar a um amigo Mas isso não é nada, mano Continuo sólido Também se não falasse o game Continuava mórbido O Scroo só faz o que o Nero não faz Faz sentido Hoje realmente conseguimos ver quem tá perdido E assim a gente limpa esse nosso falso eu Essa minha carta vai abrir portas pra novos artistas conseguirem ser eles mesmos Pra correr sem medo Pra evitar segredos Pra abrirem os olhos cedo A vida é um sopro e essa mensagem vai salvar artistas E o meio sociocultural Isso é pra vocês ouvirem de ânimo leve O mundo já tá diante de muito estresse Na realidade isso é pra trazer harmonia Ainda nem sei como é que eu vou tirar isso do papel É só um rescaldo do que eu vi, o que eu vivi, os pinhos que pisei Agora sarei os meus pés E o mais importante é que o amor sempre vence E agora posso caminhar como um único, novo e leve